Oi, Loucos por Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube, onde temos uma palavra do coração do Senhor para trazer para você direto aqui no quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre Deixe Deus Te Amar. Parece uma coisa até esquisita esse título, Deixe Deus Te Amar. Mas quando a gente olha para o verso mais importante da Bíblia, João 3,16, nós encontramos ali 26 palavras que são o resumo de toda a Bíblia, ditas pela pessoa mais importante da Bíblia, que é o próprio Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estava conversando com um pai outro dia e esse pai tem um filho. E esse filho brigou com o pai, porque ele queria fazer um monte de coisas que o pai não concordava, o pai tentou falar para ele, o filho ficou nervoso, fez sabe o quê? Fugiu de casa, sumiu e tem ódio do pai. Mas o pai falou para mim, sabe o quê? Eu amo o meu filho, pastor Lucinho. Amo até mais agora do que antes. Mas ele acha que eu o odeio. Mas é porque eu estava tentando livrar ele das drogas, livrar ele das más companhias, livrar ele de uma vida onde ele seria prejudicado. E ele não entendeu o meu amor. E ele não deixou o meu amor proteger e amar ele. Muita gente faz a mesma coisa com Deus. Muita gente não deixa o amor de Deus. Deus ama. Olha bem isso, gente. Eu li essa frase uma vez, mudou a minha cabeça. Você sabia que Deus ama até quem está no inferno? Mas não tem como mudar mais nada. A pessoa já está no inferno e lá ela ficará para sempre. A natureza de Deus é amar. A natureza de Deus é amar. Agora, é possível Deus te amar e você falar, eu não quero esse amor. E criar um bloqueio. Inclusive, eu tenho visto muita gente dizendo assim, eu acho que Deus não me ama tanto assim, porque se me amasse, as coisas aconteceriam mais facilmente. E na minha vida tudo é mais difícil, tudo é amarrado. Eu acho que Deus não vai muito com a minha cara. Ei, para com essa mentira. Deixa Deus te amar. Se abra para o amor de Deus e fala, Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira. Sabe o que significa de tal maneira? É uma expressão que significa, não tem como explicar. Deus amou a gente tanto, de tal maneira, que deu o único filho dele, gente. Eu sou pai. Olha, de verdade, se dependesse de eu dar um filho meu para salvar um de vocês, ia morrer, todo mundo ia para o inferno. Porque eu não ia dar filho meu para salvar ninguém. Então, o que Deus fez foi uma loucura. Verdadeiramente uma loucura de amor. Mas se você não recebe esse amor, você vive uma vida pacata, apagada, uma vida triste, uma vida jogada pelos cantos. Deus está querendo que você se abra e que você diga, eu recebo esse amor. Eu quero ser alvo desse amor. Eu quero receber o amor de Deus e dar o meu amor para Deus. Deus está querendo que você viva essa reciprocidade, esse dar e receber que vai transformar a sua vida em algo assim tão lindo. A partir de hoje, abra o seu coração e deixa Deus te amar. Pai, eu abençoo essa vida preciosa e eu declaro, a partir de hoje, essa pessoa vai deixar Deus amá-la. Vai viver a glória do Senhor. Vai viver esse amor maravilhoso que nos levanta a cada manhã. Eu abençoo essa vida e eu declaro hoje, Deus, esse amor entrando, fazendo morada e essa pessoa experimentando o amor do Pai, em nome de Jesus. Amém. Você gostou da palavra de hoje? Se gostou, me dá um like aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todo mundo que está nos assistindo, que você conhece. Passa na loja do Lucinha, adquira esse livro, Psiquiatria e Jesus. É um livro extraordinário, onde você vai viver literalmente uma sessão, um tratamento psiquiátrico baseado na pessoa de Jesus. Um livro fantástico, lá da loja do Lucinho. Tem também camisetas como essa, com a estampa do leão, linda demais. Temos pulseirinhas, temos bíblias como essa do leão e do cordeiro. É a bíblia Anote. E, lá na loja do Lucinho, se você comprar acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, eu quero te convidar para você vir para a Terra Santa comigo e com a minha família em 2024. Teremos duas caravanas em março. Vamos para Dubai e Israel. E em outubro, vamos para Israel. Acesse hoje o site, viajecomlucinho.com.br. Entra lá, leia o roteiro, veja lá as formas de pagamento, o parcelamento e comece a sonhar e orar com isso. Você vai ver. Deus vai abrir as portas para você vir conosco para a Terra Santa. Faça isso hoje.